Quantos dos senhores aqui, e senhoras também, que já conquistaram? Aqui tem pessoas que já estão no segundo, terceiro, quarto relacionamento, ou casamento, e ainda vive na ilusão de que é um novo casamento, é um novo homem, uma nova mulher, que vai mudar a sua condição, e você sabe, enquanto a pessoa não muda, ela sempre acha que o problema é quem? Quem? Os outros. Ela nunca assume a sua responsabilidade, ela está sempre se colocando como vítima, sempre se colocando como vítima, vítima das circunstâncias, vítima dos problemas, vítima da situação do país, e na ilusão de que é o presidente A, B ou C que vai mudar alguma coisa. Quantos presidentes o Brasil já teve desde que você nasceu? E a sua vida segue igual. Você nunca ouviu, nunca vai ouvir a gente na Igreja Universal do Reino de Deus, seja com respeito ao que for, colocando o cabresto em você. Colocando o cabresto em você. Você nunca ouviu, nunca. O dia que você ouvir, não considera. O dia que um pastor, um bispo, ou seja lá quem for, chegar para você e dizer, ó, você tem que mudar nisso, a senhora tem que mudar nisso, a senhora tem que mudar naquilo. A senhora deve perguntar a ele, agora o Senhor é o Espírito Santo? Por que quem tem que convencer, quem é? Hã? Porque não adianta você ser convencido por mim, ou por quem quer que seja, porque se você é convencido por mim, amanhã você vai encontrar uma pessoa que tenha um argumento melhor do que o meu, e ela vai te convencer do contrário. Mas, quando nós somos convencidos pelo Espírito Santo, não há nada nem ninguém que nos convença do contrário.